Hum, nos últimos anos, a Globo demitiu muita, mas muita gente. Mas onde foram parar esses famosos? Nesse vídeo, você vai conferir 30 demitidos da TV Globo, do Plim Plim, e onde eles foram parar. Mas curte, comenta, compartilha, bloco social, quase global, começando. Oi gente, e aí, tudo bom? Curtiu o vídeo? Curtiu mesmo? Curtiu? Então vamos começar. 30 ex-globais por onde andam, Malvino Salvador foi demitido em janeiro de 2020. Ele será protagonista de uma série na Netflix, O Negociador. Sucesso pra ele. Regina Duarte pediu demissão da Globo após 50 anos para entrar no governo Jair Bolsonaro. Passou apenas 2, 3 meses, a coisa deu errado. Ela quer voltar pra Globo, mas parece que a Globo não quer. Zeca Camargo foi demitido em maio de 2020, após 24 anos do Plim Plim. Teve fantástico, muita coisa legal. Ele hoje tá na Band, no Mil e Uma Perguntas, quase coladinho com o Faustão. Vera Fischer trabalhou da Globo por 43 anos. Foi demitida em junho de 2020 e, olha, tem investido muito. Investiu no streaming, nas redes sociais. Atualmente, ela tá vendendo 200 quadros que ela mesma fez. José de Abreu, bom, ele entrou na Globo no final dos anos 80, início dos anos 90 e foi demitido em 2020. E agora tá trabalhando por obra. Um lugar ou só o seu último trabalho. Stênio Garcia, ó, ficou mais de 40 anos a Globo. Pedro Ibino, muita gente lembra. Ele foi demitido em junho de 2020, com quase 90 anos. Hoje tá se tornando influenciador digital. Miguel Falabella tava na Globo desde o início dos anos 80. Foi demitido em 2020. Hoje se dedica a peças teatrais, como A Mentira e também o Coro Sucesso. Aqui eu vou, da Dizem Mais. Didi, o Renato Aragão tava na Globo desde os anos 70. Os Trapalhões, hoje tá curtindo, se divertindo lá no Instagram. Mas pode ser que volte pra fazer alguma coisa na Globo. Bom, tá deixando saudade pra muitos sonhos e os Trapalhões. Cleo Pires, desde 2020, trabalha por obra na Globo e tem se dedicado ao cinema. Estreou Mentira da Mira com Fábio Júnior e seu irmão Fiuk. O José Loreto, galã global, foi demitido também em 2020 e tá em Pantanal. Mas dessa vez trabalhando por obra. Muita gente achou que ele seria contratado permanente da casa, já que trabalha muito. Já sua ex, Débora Nascimento, também foi demitida em 2020. Atualmente, a atriz faz parte de Olhar Indiscreto, novo trailer psicológico da Netflix. Sucesso mundial pra ela. Glória Menezes foi demitida ao lado do marido em 2020, o Tarcísio Meia, após 53 anos de plim-plim. Hoje, ela tá chegando aos 90 anos, mas tá curtindo a aposentadoria. Antônio Fagundes, um dos maiores galãs da história da TV brasileira, foi demitido em setembro de 2020. Hoje, tá na TV Cultura, um programa com os 200 anos do Brasil e parece que vai pra HBO Max. Letícia Spiller, a eterna Paquita, passou 29 anos contratada da Globo. Hoje, tá se dedicando ao cinema. Nunca fomos tão modernos. Sucesso pra ela e também pra Xuxa. Por que não? Porque a gente chegou na Angélica, que passou 24 anos trabalhando na Globo. Em 2020, foi demitida. Tá na HBO Max, apresentando o Jornada Astral. Ela, de vez em quando, tá lá com o Hulk. O Hulk, que tá no lugar do Falção, que foi demitido em junho de 2021. E tá apresentando o Falção na Band de segunda a sexta. Sucesso pra ele, claro. A Globo demitiu Antônio Fagundes e outro galã, Reinaldo Giannechini, demitido em 2021. E agora tá na segunda temporada de Bom Dia, Verônica, na Netflix. Trabalhando, pensando no mundo. Paulinho Vilhena, tava na Globo desde aquela época, do Sam de Junho, lá anos 90, anos 2000. Pois é, 23 anos, ele foi demitido e agora se dedica, por enquanto, ao teatro. Mas pode ser que volte a Globo por obra. A atriz, comediante, Ingrid Guimarães, passou 28 anos trabalhando na Globo. Foi demitida em 2021 e agora é produtora da Amazon Prime Video Exclusiva. Quer o emprego? Peça a ela ou também peça ao Lázaro Ramos. Que passou 18 anos trabalhando na Globo e trabalha numa função parecida com a de Ingrid Guimarães. Contratando, produzindo filmes e séries para o streaming aqui no Brasil. Tem também nessa lista o Tiago Leifer, que comandou vários programas e ficou na Globo por mais de 20 anos. Ele deixou o canal pra cuidar da filha da Cell, que sofria um câncer no olho. Pode ser que volte, mas hoje tá no YouTube. Cissa Guimarães foram 40 anos de Plim Plim. Ela foi demitida em 2021 e há rumores que ela vai co-apresentar o programa The Chef com o Edu Guedes na Band, na concorrência ali com Ana Maria Braga. Grazi Massa Fera tava na Globo desde aquele BBB 2, 3, 4, 5, você sabe melhor que eu. Me conta aí. Ela foi demitida em novembro de 2021 e por enquanto tá na dela. Camila Queiroz foi contratada em 2015 pra Verdades Secretas na Globo e acabou sendo demitida por conta do Verdades Secretas 2. Hoje tá na Netflix e também no cinema. Pode ser que você não lembre, mas a Annie Lotherman era a mocinha do tempo do Jornal Nacional até 2021, quando pediu demissão e hoje tá com Faustão na Band. Toda noite, segunda a sexta. Nessa lista tem também Juliana Paz, que você vai ficar assim. Como assim? Juliana Paz foi demitida? Pois é. A Globo não renovou mais seu contrato e ela agora trabalha por obra. Muito sucesso pra Juliana Paz. Lembra do Laí Renó? Ele lá com o encontro com Fátima Bernardes? Hoje ele é apresentador do MG Record, Record Minas Gerais, e dizem que ele processou a Globo. Quer saber mais? Acesse aqui a descrição. Tem também Monalisa Perrone, que deixou a Globo hora 1 e tá na CNN Brasil. Segundo a imprensa de televisão, parece que ela não tá gostando muito e pretende se aposentar um pouco mais cedo do que pensava. Elizabeth Savala, bom, tá na Globo desde os anos 1970. Foram muitas histórias e novelas. Ela foi demitida em 2021 e agora continua na Globo, só que trabalhando por obra. José Maia, um eterno galã global, foi demitido em 2017. Muita gente lembra da confusão. Ele agora tá curtindo a vida, curtindo o Instagram, curtindo a família. Acho que não pensa em voltar à TV. Bruna Marquezine foi demitida da Globo em 2020. Pois é, o tempo passou e ela agora assinou com a DC Comics e vai apresentar Besouro Azul, que deve estrear em 2024. Sucesso pra todo mundo. E aí, faltou quem nessa lista? Quem foi o global que se deu bem? Quem foi o global que aparentemente se deu mal? Me conta, curte, comenta, compartilha, não esquece. Dá uma força pro nosso canal. Tchau, tchau.